Essa é uma gestação de 14 semanas, 16 semanas, aliás. Nós estamos vendo aqui o nenê, a parede anterior do útero, no fundo, o nenê está na pélvula, está sentado, o rosto do nenê está aqui. Se escure tudo água, líquido amniótico. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui estão vendo as mãozinhas do nenê, repara as mãozinhas do nenê. Está vendo a mãozinha ali? Cadê a mãozinha? Está ali a mãozinha. Só os dedinhos na mão. O nenê pode dizer que o nenê é mão aberta, certo? Repara, coluna vertebral, espinha do nenê, as costelas, coluna vertebral. Aqui estão vendo o cordão umbilical. Cadê o cordão umbilical? Olha o cordão umbilical. Duas artérias e uma veia. Esse é o normal aqui, viu pessoal? Cordão umbilical. Estrutura de visualização obrigatória. Esse aqui é o cordão umbilical. Esse é o cordão umbilical. Tem duas artérias, dois vermelhinhos e um azul. Cordão umbilical. Aqui estamos vendo o crânio do nenê. Repara os ventricos laterais. Flexo coróide. O paciente estava perguntando a respeito do sludge. O sludge é esse aqui. Essa sujeirinha que a gente está vendo aqui nesse líquido amniótico. Você tem obstrução intestinal? O intestino seve meio devagar ou não? Não. Não teve infecção urinária? Nada? No comecinho. Teve com infecção urinária? Então, ele faz parte do mesmo curral. Infecção urinária, obstrução intestinal. Que é meio, enfim, algum processo infeccioso ou inflamatório. Então, nós vamos também referir no exame dessa paciente que ela tem um sludge. Ela é mais frequente em quem tem obstrução intestinal, infecção urinária, enfim. Então, causa uma celularidade maior, um monte de mais células. Uma sujeira, entre aspas, no líquido amniótico. E, geralmente, eles falam para tomar um antibiótico. Os médicos receitam antibiótico para quem está com o sludge. Esse aqui é o sludge. Você vê que ele fica balançando uma sujeirinha. Desculpa? Ele se movimenta. É um sujeirinha que fica solto dentro d'água. Então, conforme ele mexe, a sujeirinha se levanta. Como se fosse uma poeira, uma sujeirinha ali. E aí, quando fica mais paratinho, ele volta, o sedimento volta a se depositar ali embaixo. Olha lá, dá para ver direitinho o sludge. Muito bem. Vamos, então, aqui ver a região da genitália do neném. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que será que é, hein? É no hotel. É agora. Agora. O paciente tem um filho de 4 anos. Vou dar uma imagem aqui. Genitália na tela. Uma coxa. Anádega. Outra coxa. Nenê do sexo. Sexo. Mentira. Sexo feminino. Parabéns. 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 Gostosinho, hein? O mundo agora vai ser cor de rosa. Meu Deus. Casalzinho. Casalzinho. Azul e rosa. Azul e rosa. Parabéns. Obrigado pela companhia pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.